E aí, rapaziada, RAPFL, hoje eu tô fazendo as fotos para o novo CD, Pedagogia da Dominação, a nossa amiga Maria, o nosso amigo Alex, né, tá aí, vieram de Niterói, vieram fazer as fotos, e logo, logo vocês vão poder curtir esse novo CD, que se chama Pedagogia da Dominação, um CD que vem tocando no tema da remoção, tá ligado, em todo esse debate que, infelizmente, a sociedade, o povo das favelas não tá incluso, que é no direito de se comunicar, direito de estudar, infelizmente, essa pedagogia que a elite, a burguesia nos impõe, não contempla todos nós. Então, valeu, rapaziada, logo, logo, o novo CD na pista, o povo unido é um povo forte. Vamos se unir, juntos somos fortes. Mas a nossa voz, o mundo não vai ecoar, se o povo está unido, o inimigo não vai se curar. Vire a Zona Sul, lá na Barra da Tijuca, e na Vila Autódromo, a luta continua.